Fala, meus queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vini Veiga por aqui, começando mais um Conversas e Apostas. E hoje a gente já está indo para o nosso nono episódio, o sétimo, nessa temporada nova neste ano. E hoje temos dois convidados especiais, dois convidados de Portugal, o Sheck e o Mr. Nobore. Para quem não conhece, são dois apostadores de longa data no cenário internacional, que fazem o Shark Cast, que é um podcast de todo mundo, que está aqui, conhece, acompanha, que o meu público já sabe o que é o Shark Cast, etc. Mas, enfim, é isso. Hoje teremos uma conversa informal, descontraída, falando sobre apostas, falando sobre o nosso mercado. Tem tanto teor técnico e teórico como eles aplicam no Shark Cast, mas sim para conhecer um pouco mais sobre a trajetória de ambos, etc. Enfim, vamos a isso. Nobore, cheque. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que o currículo de vocês é bem grande, é bem extenso, a agenda de vocês é bem agitada. Então, é um prazer estar recebendo vocês aqui para falar junto conosco e com o nosso público. Vini, obrigado. É o meu nome e desde já um bem-anjas pelo convite que nos fizeste, ou que me fizeste particularmente. E um abraço aí para o pessoal que nos ouve aí em casa e que provavelmente pode ter dúvidas ou algumas coisas, não hesitem depois em procurar-nos e estamos à vontade para conversar sobre algumas coisas. Eu também agradeço o convite de parte do Vini e é sempre um prazer falar para a comunidade do Brasil. Como eu sempre digo há muitos anos, eu não considero que existam duas comunidades, eu considero que existe uma, que é a comunidade de língua portuguesa. Há pessoal que gosta de fazer essa distinção, eu nunca fiz. Eu acho que as duas comunidades é uma só e por isso é sempre um prazer poder falar para a comunidade e é um prazer ter aqui a companhia do Cheque e do Vini e vamos a isso. Maravilha, pessoal. E vamos lá começando essa entrevista, essa conversa. Eu não gosto de chamar entrevista, mas é uma conversa, é um papo entre nós. E, bom, primeiramente, Mr. NoBody no Twitter, conhecido por dar opiniões fortes, opiniões precisas, verdadeiras sobre o nosso mercado e muitas vezes polêmicas do ponto de vista... E é aí que eu vou já começando a discordar um pouquinho de ti, que você disse que há apenas uma comunidade que é a lusofônica, digamos assim, que é a comunidade da língua portuguesa, mas pelo meu convívio com o Jorge Neves, que todo mundo aqui conhece e tal, e pelo meu convívio com outros apostadores portugueses junto com os apostadores brasileiros, eu vejo que há bastante diferença entre mentalidade, entre visão, entre o convívio dos dois mercados, do português e do brasileiro. Eu acho que existe um tipo muro de belinha ainda entre os dois, no ponto de vista teórico, principalmente. E eu queria ver contigo primeiro, NoBody. Quais são as principais diferenças para você do mercado brasileiro, do português? E principalmente se a minha colocação faz sentido ou não para você? Então já começando meio que um debate por aqui. É assim. Eu não acho que existem diferenças. O que existe, ou o que existiu, foram espaços temporais diferentes que criaram esta espécie de épocas diferentes. e o que faz com que épocas diferentes das apostas se encontrem e tenham ideias diferentes. Porquê? Porque em Portugal a cultura das apostas, como o Cheque está aqui e sabe bem, é algo que já está enraizado, não é? Por toda a Europa existe uma grande cultura de apostas, mesmo antes as apostas online se espalharem globalmente. era muito comum a gente apostar, seja em cafés, seja onde for. É algo que aqui na Europa era muito comum e a gente crescia com essa cultura de apostas. Tanto que quando as apostas online se espalharam, as primeiras comunidades que apareceram de língua portuguesa foram aqui de Portugal, vocês sabem isso, que inclusive os vossos influencers, chamamos assim, os primeiros, começaram aqui. Posso falar nomes como, por exemplo, o grupo do Aposta Ganha, a Academia das Apostas. Antes disso havia, por exemplo, a comunidade do Arbuzar, que era um fórum internacional e as pessoas que a gente encontrava lá de língua portuguesa eram principalmente portugueses. Porquê? Porque, como eu disse, é algo que fazia parte da cultura. Era normal o apostador português, enquanto que o Brasil não tem essa cultura. Por exemplo, vocês não têm casinos, não têm nada desse género, que entraram mais tarde, por assim dizer. O que é que acontece? Esse pessoal português que começou mais tarde começou, de certa forma, a enraizar mais rapidamente do que a comunidade portuguesa. Após a legislação aqui em Portugal, o que aconteceu foi que essa comunidade portuguesa, que já estava enraizada, praticamente se extingueu, praticamente desaparecemos, todos, é bem assim, o próprio chefe que está aqui pode confirmar que foi tudo para o offshore, para o submundo, como quiserem dizer. Poucos continuaram na rival, ou praticamente nenhum. E o que é que acontece? Pois começou-se a espalhar a comunidade das apostas no Brasil. Outra mentalidade, porque é porque era uma mentalidade que estava ainda a iniciar, é uma mentalidade que, se formos a ver, vai chocar um bocado com esse pessoal mais antigo de Portugal, que já tinha uma cultura mais enraizada. Eu acho que é por aí, acho que existe às vezes um choque, mas é de épocas temporais, porque a comunidade no Brasil iniciou-se recentemente, não tem assim há muitos anos, e às vezes o pessoal não percebe que o pessoal mais antigo e com outra cultura, como eu, o Cheque, e mesmo algum pessoal do Brasil, posso falar, para não estarem só a pensar que eu estou aqui só a ser nacionalista, como por exemplo, simplesmente lembro-me do Rodrigo Desconzi, que é outro professor da Velha Guarda, às vezes há um choque de mentalidades, porquê? Porque fruto da nossa experiência e do que a gente já passou e o que a gente já viu, a gente não concorda com certas coisas que muitas vezes espalham, principalmente do pessoal que é iniciante e que tenta passar uma ideia de profissionalismo. E às vezes há muito aquela ideia no Brasil do género, ah, o que é que vocês fizeram, o que é que vocês provaram, mas, assim, eu acho que são a ideia errada das apostas, que é o que é que vocês provaram, porque a gente nesta comunidade, não é nesta comunidade, a gente é indústria, a gente não precisa de provar nada, não é? Porque ninguém precisa de exibir a grinas, ninguém precisa de exibir planilhas, a pessoa, às vezes o currículo, a experiência, fala por si e sem precisar de exibir nada, mas é uma maneira que as pessoas não vão para o mercado financeiro, pedir ao Warren Buffett para pedir o saldo mensal, nem nada do género, vai muito pela experiência e pelo que a pessoa construiu fora das câmeras e fora da visibilidade. E para não fugir à pergunta, eu acho que é por aí, eu acho que a comunidade não existe muito essa distinção cultural, eu acho que existe essa diferença de épocas, porque, se reparar, à medida que a comunidade também no Brasil vai evoluindo, principalmente outro tipo de apostadores, por exemplo, mesmo o Caio e por aí fora, se reparar, já começam também a entrar mais nessa linha de pensamento, porque, porque se tu fostes, por exemplo, agora olhar para a comunidade portuguesa, aquela comunidade da casa física que é Placar, essa comunidade ainda vai conseguir ser pior do que a comunidade no Brasil quando iniciou, e nem é outra cultura ainda mais retrógrada, a nível de apostas, atenção, não é insultar ninguém, eu acho que é muito por aí, acho que existe essa diferença, às vezes, de épocas de apostas, desculpa, não sei se respondi à tua pergunta, mas acho que é por aí. Sim, ficou bem claro, ficou bem claro. Cheque, como o Espanol Bari mencionou, isso me atendeu uma curiosidade, a atenção das casas de portugueses, da Placar e tal, eu já ative em Portugal cinco vezes, já fiz uma aposta numa banquinha, numa maquininha ali, física, o público português, e aí já partindo um pouco até para o lado político, quando a gente acontece, quando tem a proibição, entre aspas, do mercado português, que eu gosto de chamar de proibição, foi uma recomendação tão forte que acabou proibindo o mercado. Como foi para vocês, que já estão no mercado há muito tempo, enfrentar todo aquele período de regulamentação pesada que houve no mercado português, e essa pergunta minha chega num bom momento, porque no Brasil a gente está vivendo a nossa regulamentação, finalmente, que vai ser posta em prática no ano que vem, ao que tudo indica, porque o Senado brasileiro, o Congresso é bem lento, então as coisas demoram muito para ser postas em prática, mas eu queria a tua opinião sobre alguém que viveu isso, que passou isso na pele dessa regulamentação, se mudou algo para você, se você já, tipo, trabalhava fora de Portugal, etc., enfim, como foi para você aquele processo? Olha, Vini, essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta não tem uma resposta simples, eu vou ter que falar aqui um bocadinho, e por duas razões, a primeira é porque os apostadores em Portugal e sobretudo desde o início, nós muitas vezes, até por uma facilidade linguística, criámos muitas pontes com a Inglaterra, ou seja, a nossa comunidade, talvez para nós seja mais fácil o domínio de outros idiomas, nós sempre tivemos muito facilmente contacto com entidades e grupos que trabalhavam em Espanha, muitos deles ingleses, e tínhamos uma comunidade muito forte, sobretudo ali mais quem estava dedicado à área do trading com as bolsas de apostas na Betfair, portanto, havia ali muitos pontos comuns com a Inglaterra, portanto, numa primeira fase, para nós, a parte difícil foi porque nós não tínhamos operadoras a disponibilizar mercados, ou seja, as casas fizeram um período probatório e praticamente até a primeira casa comprar a licença e entrar, elas fecharam todas e depois, numa segunda fase, 2015, foi em que ano? Foi 2015 a 2016, portanto, nós praticamente começamos a ter operadores em 2016 a fornecer novamente apostas à cota. tínhamos um mercado que não estava regulado, que esse sim manteve-se enquanto pôde, mas aí sempre com as limitações que os mercados regulados têm, que têm a ver sobretudo com as estruturas de pagamentos e com a garantia dos nossos depósitos. Basicamente, a partir de 2016, então, entraram algumas operadoras, algumas operadoras entraram e voltaram a sair, porque o mercado tem uma especificidade, o nosso imposto não é sobre GGR, portanto, nós não temos um mecanismo fiscal como o vosso, nós não estamos a tributar GGR, não estamos a tributar lucros, estamos a tributar turnover e isso faz com que o sujeito passivo de imposto seja a Buki e, portanto, faz com que eles tenham uma retenção muito grande da margem, aumentam muito a margem para poder compensar depois a nível do imposto que nós não temos. Mas eu não sou um fã incondicional do sistema que nós implementámos aqui em Portugal e não sou um fã porque muitas das vezes eu tenho utilizado outro tipo de ecossistemas para 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 fazer para apostar, basicamente, o ecossistema português tem algumas limitações de mercados, eu vou-te dar um exemplo de coisas que são que devem ter a sua razão que eu não a conheço mas também não vou procurar saber. Vou dar um exemplo, os operadores em Portugal estão impedidos de oferecer apostas à cota na série B brasileira. Mas temos série C. Mas temos série C. Temos série A, temos série C e não temos série B. Portanto, alguém quando teve a regulamentar se lembrou de colocar esta restrição. É o que é? eu não vou comentar sobre isso mas só estou a dar este exemplo, não é? Portanto, basicamente o que eu acho é muito simples, o mercado tem muitas coisas que são boas para apostadores, é mais difícil limitar uma conta, quem é um apostador criativo pode ter a garantia que tem mercados mais do que suficientes para se divertir, é mesmo isso, e para fazer, para passar um bocadinho tempo, para quem é um apostador profissional, o mercado é bom porque tem algumas fragilidades que eu não vou falar sobre elas e tem a garantia que pode pagar. Portanto, é o que eu tenho a dizer sobre, não sei se o Mr. No Body tem alguma coisa a acrescentar, porque deve teres-me esquecido aqui de metade das coisas relevantes, que a tua pergunta é muito rica, mas é por aqui. Só um pequeno parêntese, só alguém que se deve passar para o No Body. Não, eu acho que é por aí. Só para não perder a pergunta No Body rapidinho que já já passo para aqui, Cheque, você falou que o principal apostador profissional tem os seus benefícios, e é aí que me pegou de surpresa, porque eu sempre tenho e o mercado brasileiro tem essa visão que o mercado português ficou inviável. E assim, sem querer entrar em muitos detalhes que eu sei que você não pode, etc, de dar o seu edge publicamente, digamos assim, mas tem como pincelar por cima quais são as oportunidades que estão para você aí? Vini, eu vou-te dar um exemplo. Tu tens operadores que têm max, ou seja, max bet, não é? Portanto, o limite máximo numa linha principal 2 mil euros. se tu fores fazer uma conta e transformares 2 mil euros em BRL, não é? Portanto, na prática estamos a falar que um max, à data de hoje, mais ou menos, o max... É para aí 10 mil, não é? É, sim, um bocadinho 10 mil BRL no max. Pronto. Estamos a falar na linha principal. Se fores buscar as derivadas, continuas a poder alocar muita coisa. E, portanto, tu agora vais-me perguntar o que é aquilo que toda a gente acha. Ah, mas tem muito de juiz, porque a margem do buque é muito grande. Tem. Mas, isso não quer dizer que tu não possas em algumas situações encontrar é ver, vamos falar assim que é para o público perceber. Imagina, imagina situações em que tu tens um fair muito abaixo daquilo que está, a margem da casa pode não chegar para cobrir toda, 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 cobrir toda a diferença que existe para o fair e tu consegues fazer uma alocação muito grande. Isto quer dizer que, se calhar, para fazer a primeira aposta ou para fazer as primeiras apostas não vai servir, mas para volumar é muito mais interessante do que aquilo que vocês têm aí no Brasil. Estou a dar um exemplo do Brasil como posso dar um exemplo de Inglaterra. A gente, às vezes, fala muito para o Brasil e vocês vivem muito dentro daquilo que se passa dentro do vosso ecossistema, da vossa jurisdição. Mas, por exemplo, Inglaterra tem uma legislação completamente friendly nos últimos anos para os apostadores e hoje em dia o grande debate que eles têm em Inglaterra é o tema da liquidez, em que o mercado está completamente ilíquido porque não só não conseguem depositar dinheiro nas bookies, têm regras de depósitos máximos e têm que fazer verificações de que aquele dinheiro que estão a colocar nas bookies é dinheiro que alguém vai entender que é possível ou não eles depositarem nas bookies para fins recreativos e para jogo. E, portanto, por um lado eles dizem aqui podes apostar sem teres impostos e, por outro lado, dizem aqui podes apostar sem teres impostos mas desde que não seja mais do que X. O ecossistema português hoje em dia permite que grupos organizados e há vários a trabalhar aqui em Portugal que grupos organizados consigam volumar consideravelmente. Ou seja, a liquidez portuguesa está maior do que a britânica? Está. Em Casas Soft sim. Muito maior. No Body? Muito maior. Você tem algo para complementar? Sim. Sim, porque vai tudo pela confiança da casa, não é? Porque a liquidez e os limites no fundo estão correlacionados com a confiança da casa. A partir do momento que a Buki aqui em Portugal para ter como pagar como passar por assim dizer a taxação que é abusiva para ser sinceros o que é que eles fazem? A margem é enorme temos margens a rondar entre os 10 por baixo assim 10 a 20% que são margens enormes. O que é que acontece? Meu Deus. Sim, às vezes há ali alguns jogos especiais alguns mercados que vão a 10% mas no geral é 15, 20% por cima. O que acontece? A casa está muito confiante com essas margens e faz com que muitas das vezes coloque limites limites especiais. A própria casa física a placar eles por norma eles deixam colocar limites altíssimos por exemplo tivemos agora há cerca de 5, 6 anos atrás um caso que foi famoso que houve um grupo da China que tentou colocar 100 mil euros num jogo acho que era do do Rio Aves se não estou em erro até depois a própria placar acabou por cancelar o mercado. Porquê? Porque tem essas vantagens que é quando o mercado erra tem essa vantagem de ter limites muito altos e dá para aproveitar isso. É claro que as oportunidades não vão ser assim muitas porque superar margens de 15 a 20% não é fácil mas quando erram dá para principalmente se for grupos grandes dá para a pessoa fazer ali um belo estrago ao nível de retorno esperado. Ou seja o juiz se faz com que a liquidez seja boa o suficiente para poder trabalhar porque a casa fica confiante demais que aquela odd não vai prejudicar muito ela, correto? Exatamente. Exatamente. Acabam por ter muita confiança acabam por colocar limites especiais mesmo assim isso é quase como as contas VIP que a minha parte das bookies oferece quando a bookie detecta que aquele cliente é um cliente bastante perdedor o que é que o bookie faz? O bookie oferece uma conta VIP com limites especiais está confiante que aquele apostador vai ser perdedor a longo prazo o retorno esperado daquela conta é positivo acontece a mesma coisa aqui no mercado legal as bookies assumem que praticamente todos os apostadores portugueses aqui em território nacional vão ser perdedores colocam limites especiais como o caso de uma banca física oferecei nas casas que era 100 mil em várias contas mas 100 mil é um valor muito alto e permite quando a casa erra permite o apostador ou o grupo se aproveitar desses limites especiais da mesma maneira que internacionalmente há grupos que procuram essas contas VIP procuram parceiros que tenham essas contas VIP porque sabem que vão conseguir colocar muito mais dinheiro no mercado um grupo que queira fazer uma parceria com uma conta prefere uma conta VIP do que uma conta normal por assim dizer e aqui no fundo acontece isso o apostador português a partir do momento que tem limites especiais fruto dessa confiança da carta por o juízo no mercado legal ser tão alto permite essas oportunidades são poucas é verdade mas quando aparecem dá para fazer alguns estragos então você se prefere um mercado português hoje regulado ou desregulado para vocês eu posso falar primeiro é claro prefiro desregulado porquê porque porque parece que não esta esta margem abusiva faz afastar 99% do mercado eu até acho que é imoral sinceramente as bookies que aceitam trabalhar sobre estas condições porque o facto delas o mercado internacional por exemplo em live estar a ter uma margem média vamos falar 5% e o facto de haver aqui bookies legalizadas a ter no mesmo jogo em live porque aqui também acontece como no mercado internacional que é em live por norma a margem sobe e às vezes em live temos margens a rondar os 25% assim eu acho que chega a ser imorável alguma casa uma equipa de trading a oferecer essas margens e por isso eu até sou um bocado contra as casas que trabalham aqui porque eu acho que se fosse um chefe de operações um responsável nunca na vida ia aceitar essas condições é por isso que há casas que por exemplo a Bet365 e outras elas quisessem estavam no mercado português bastava fazerem o que as outras fazem mesmo assim iam ter lucro mas eu acho que aqui depois também entra uma questão da ética profissional porque acabaremos a oferecer mercados com 20% de margem se comparado com os outros 5% internacionais e afasta o mercado internacional nós aqui em Portugal o leque de casas é muito pequeno temos umas acho que nem chegado às casas e são casas de pequena dimensão temos agora recentemente a B.Win e assim temos a Betclic a Betano mas a Betano quando entrou aqui em Portugal nem sequer tinha a dimensão que tem agora mas e depois temos outro problema que a própria entidade que fiscaliza e licencia as Bukis essa própria essa entidade tem o poder de decidir as normas de funcionamento das Bukis o que é muito mal essa entidade é que define por exemplo o valor de cashout que não pode passar do valor apostado inicialmente define quais são os mercados que a própria Bukis pode abrir e que não pode abrir e a Bukis estar refém de uma entidade que no fundo nem percebe nada da aposta só faz por outro tipo de interesses isso é muito mal isso acaba por estragar um bocado o ecossistema a nível da oferta por isso prefiro mil vezes o mercado o mercado como estava quer dizer só para guardar os apostadores o mercado legalizado o mercado legal é bom mas tinha que ser com melhores condições para todos para que houvesse um ecossistema mais mais saudável para ambas as partes eu perguntei isso por causa da liquidez como o Cheque falou que o problema hoje do mercado global ou tipo ocidental é a falta de liquidez e a partir do momento que um grupo chinês consegue colocar 100 mil euros no rio Aave é algo que não se conseguiria em outra Buk tipo ocidental ou não ou não passa por isso é sim mas o problema é que essas oportunidades são são raras são muito são muito pequenas exatamente são raras tu não consegues ter por exemplo um apostador que queira que queira por exemplo só só depender das Buk ilegais as oportunidades de valor vão ser muito vão ser raras ou então o apostador vai ter que procurar mesmo ali com uma lupa ali pequenos erros pequenos bugs vai ter que o o Ads vai ter que ser muito à base disso vai ter que ser muito à base de bugs operacionais por parte das casas porque se a gente for a competir preço com preço fica muito difícil eu acho que é injusto torna-se mais uma questão de exatamente torna-se mais uma questão de caçar bugs é mesmo assim apesar de que eu nem defendo muito esse tipo de metodologias mas a pessoa se quiser apenas sustentar com casas legais vai ter que ser em volta disso em volta de caçar bugs de funcionamento desculpa cheque interrompente não não relativamente à pergunta que o Vini tinha feito antes ele faz uma pergunta que não tem uma resposta concreta porque estas preferências e os gostos eles não se discutem cada um tem a sua maneira de trabalhar e portanto vai perceber eu acho que prefiro um ecossistema que tenha a maior quantidade possível de dinheiro lá dentro e quanto mais dinheiro mais dinheiro recreativo e quanto mais dinheiro recreativo mais hipótese eu tenho de ganhar uma parte desse dinheiro recreativo para mim e o que eu acho basicamente é que o mercado como está atualmente em Portugal ele permite que uma grande fatia do mercado uma fatia do mercado que é perdedora vá atuar em bookings que não estão reguladas e portanto com a taxa de imposto é muito grande obrigar as margens das casas a serem muito grandes faz com que muitos apostadores que são perdedores vão para bookings que não estão reguladas e portanto essa fatia não é depois fácil de captar porque quem está a trabalhar quer captar uma fatia importante desses recursos mas deixa-me dizer-te uma coisa até porque vocês estão a passar aí no Brasil um processo que eu estou a olhar de fora e estou a olhar com algo entusiasmo para perceber porque é um mercado que estou a acompanhar que se está a querer autorregular e eu sou muito crítico ao contrário do que muitas das pessoas que têm falado sobre isso eu sou muito crítico sobre algumas coisas que estão metidas na vossa legislação e se me permitires em dois minutos eu vou tentar explicar porque é que eu penso assim a grande vantagem de estar num mercado regulado para os bookings vamos pensar como um bookie eu sou um bookie e estou num mercado regulado a minha grande vantagem comparativa para quem está em black market é o facto de eu poder fazer publicidade é o facto de eu poder ir a um flamengo pôr a minha marca na minha quimisola é o facto de eu poder passar na tv globo um anúncio que diz compra na betcheck que a betcheck é muita fixe e está regulada e portanto 5 estrelas mas dentro da vossa regulação vocês depois introduziram um determinado tipo de mecanismos de controle e um deles é um mecanismo de controle que eu acho que vai contra isto que eu acabei de dizer porquê? agora imagina o seguinte tu tens um ecossistema que não está regulado estás a querer regulá-lo passas a uma regulamentação vais a obrigar as bookies a pagar uma licença a ter um custo para poder fazer publicidade e depois pura e simplesmente retiras a faculdade dessas bookies darem um bónus não podem dar um bónus não podem dar uma free bet não pode haver bónus na regulamentação na regulamentação que vai haver os bónus estão estão venidos e eu agora tenho uma bookie que é ilegal e que vai ter uma condição de mercado em que pode aliciar os jogadores dizendo assim bónus de 500 reais no primeiro depósito portanto tu como bookie legalizada que pagaste uma licença tens uma desvantagem comparativa com um operador que não está regulado e que por isso simplesmente pode fazer um bónus pronto eu quero com isto dizer que eu tenho ouvido muita gente a falar sobre a regulamentação no Brasil tenho ouvido com muita atenção não tenho nada a ver com a regulamentação no Brasil porque eu apenas opero e trabalho com alguns grupos que aí estão e já lhes fiz ver a minha preocupação em alguns campos e este é um que eu não vejo como é que não posso ter que ser alterado porque tu não podes pedir a um operador pagar obrigar um operador a pagar uma licença mesmo que seja para explorar três marcas explorar a licença vai para lá e um operador que quer entrar no mercado cheio de e completamente regulado tem vantagens competitivas que quem está no mercado regulado não pode estar nomeadamente pode oferecer bónus que vai criar condições de mercado para quem quer porque eu tenho 500 reais para apostar onde é que eu vou maximizar os meus 500 reais eu vou pôr os meus 500 reais no operador que me permite que aqueles 500 reais sejam mil não é? pá e portanto eu ouço muita coisa vejo muita coisa e eu ouvi nem digo-te uma coisa nem tudo aquilo parece ser e há coisas que não fazem o mínimo sentido quando nós estamos dentro de um fenómeno e tentamos perceber eu quero que o Brasil tenha a melhor regulamentação do mundo eu quero que o maior hub de apostas e de jogo online seja o Brasil porque o Brasil é um país fantástico eu não tenho muitos amigos mas não estou seguro não estou assim tão seguro que esta seja a melhor regulamentação que vocês estão a caminhar e esta questão dos bónus pode parecer que não mas é um problema para a indústria que vai funcionar regulada vamos esperar mais um tempo mas já que eu tenho a oportunidade de falar um bocadinho sobre isto porque queria-te deixar esta para vocês pensarem um bocadinho sobre isto e sobre a desvantagem que é porque quando um apostador de São Paulo tiver o seu clube do coração e quiser ir apostar 500 reais vai olhar ao lado e vai ver um operador que não está regulado não vamos dizer nomes mas há muitas que não vão obter por regulação pelo menos na primeira fase vai olhar e vai dizer assim o meu dinheiro ali vale o dobro não sei se passei a minha ideia mas a questão dos mercados regulados eles valem pelo dinheiro recreativo que eles lá conseguem conter e a vossa a vossa regulamentação é uma regulamentação fantástica para vocês terem muitos sindicatos e muitos grupos organizados a operar dentro dela mas para deixar fugir entre os dedos das mãos bolsas de liquidez para operadores que não estão regulados exatamente por a questão que eu acabei de falar mas isto é uma opinião pessoal atenção eu não sou ninguém no Brasil nem menos para estar a opinar sobre uma coisa que não me diz respeito eu tenho um ponto para passar a resposta antes de passar para o Sponobori também para ele também comentar sobre isso que é o seguinte eu acho que a regulamentação brasileira aí é uma opinião minha já é saindo aqui da entrevista eu acho que ela está sendo feita para o apostador casual para o cara que quer jogar no cassino para o cara que quer apostar pouco posto isso o mercado desregulado a burq que não paga licença ela também não pode servir como um tipo de competição que vai forçar as burqas reguladas a prestar um trabalho melhor não na questão do bônus mas em outras questões porque o meu principal problema quanto a regulamentação é criar monopólios esse para mim é o principal ponto e parece que na nossa regulamentação não serão criados monopólios parece que primeiro nesse primeiro momento 100 empresas vão pagar a licença para distribuir para 3 marcas então a gente está falando de 300 casas a princípio pelo fato de a gente não gerar um monopólio pelo menos inicial isso já não é uma boa notícia ou não? Se for eu a responder respondo em 30 segundos eu acho que estás muito enganado relativamente aos monopólios porque o grupo Flutter por exemplo tem tantas marcas lá dentro e tem aglomerado tantas marcas que na prática no topo da pirâmide está apenas um grupo se tu fores ver na internet o que é que a Flutter por exemplo tem que eles começaram por ser um único grupo e hoje em dia tens muitas grandes bookies lá dentro eu acho que a nível a nível da indústria tem havido um fenómeno muito grande que tem passado por toda a indústria desde o automóvel até a indústria das apostas não é igual tem havido uma grande concentração tem havido uma enorme concentração e eu acho que o que vai acontecer é que tu vais ter mesmo os monopólios a funcionar no Brasil apenas vão criar uma noção para quem está no lado brasileiro em que aquilo são marcas diferentes e concorrem umas com as outras mas no topo da pirâmide vai estar uma empresa ou um grupo empresarial que ele próprio controla 20 ou 30 marcas mas já não é assim? desafio-vos não porque é muito mais fácil um operador entrar no mercado neste momento no Brasil tem qualquer operador pode entrar no mercado e o que vai acontecer é que tu vais ficar com o Brasil controlado por 2 ou 3 grupos cada um desses grupos com se calhar 20 marcas diferentes das quais se calhar tem porque no fundo é preciso muito músculo financeiro e este negócio transformou-se num negócio de números tu podes ver o que está a acontecer na indústria norte-americana o Mr. Nobody tem contactos lá e tem pessoas lá ele pode te explicar o que é que aconteceu à FanDuel e a FanDuel era um gigante e por isso simplesmente desapareceu de um dia para o outro foi comprada e estamos a falar que a FanDuel era uma casa se calhar do tamanho não vou dizer do tamanho de 3,5 a 5 mas era uma casa de uma grande dimensão e por isso simplesmente foram comprados de um dia para o outro e eu acho que o Brasil vai ficar controlado por 3 ou 4 grandes grupos que vão ter debaixo deles 20 e tal marcas vão escolher quais são dessas marcas aquelas que vão entrar no mercado acho que os custos de entrada vão ser grandes acho que as regras de compliance que as casas vão ter para com os jogadores vão ser muito grandes e portanto vão carreglar muitos custos vão ter que ter georreferenciação vão ter que obrigar a reconhecimentos faciais verificações por duas fases portanto o custo operacional da indústria é muito grande e concretamente voltando àquela parte que te disse se eu somar isso à questão te falei da questão das free bets e dos bónus e das estruturas de bónus e como é que elas vão funcionar eu estou a antever que o Brasil vai ser controlado por grandes grupos eu conheço por exemplo um grupo que já se está a posicionar para entrar no mercado brasileiro é um grupo de casinos norte-americano e conheço o poderio financeiro gigante que ele tem eu não sei se é melhor um mercado com 100 marcas gigantes ou com mil marcas de pequena média dimensão e volumetria permitindo que as marcas que existe aquela destruição criadora em que as marcas que são porque elas saem do mercado e entram novas marcas estão sempre a entrar novas marcas no mercado eu acho que o mercado quando é consolidado não vai deixar espaço apesar de ser um mercado muito grande para entrarem novos operadores no mercado porque eles vão olhar para os custos de entrada são chamados sunk costs e vão olhar e dizem assim os sunk costs eu vou ter que entrar ali eu vou ter que pagar 30 milhões pela licença mas depois se calhar vou ter que pagar outros 30 milhões para perder dinheiro durante os primeiros 3 ou 4 anos e isso vai evitar que muitos grupos e muitas marcas queiram entrar depois no mercado brasileiro mas isto é a minha visão é uma opinião ok? sim não faz total sentido no abório? você tem algo para acrescentar? sim eu concordo com o que o Cheque falou porque o valor inicial de entrada da licença como o Cheque falou e bem é alto não é qualquer empresa que vai conseguir ter esse esse valor para assumir logo inicialmente são mesmo grandes grupos que controlam várias bookings como o Cheque falou porque mesmo a FanDuel que pertence a Flutter agora pelo que eu já li sim pelo que eu já li eles também estão após a a legalização eles acho também vão atacar o Brasil e estamos a falar de uma marca enorme é daquelas marcas que se entrar no Brasil vai ser para competir com a com a Bet365 pelo pelo controle do mercado porque estávamos a falar de monopólios eu pensei mas se a gente for a pensar hoje em dia já existe o monopólio que é o monopólio da Bet365 e da Betano porque se a gente for e antes dessas duas já existia o monopólio no Brasil da Sporting Bet acho que era Sporting Bet deixa-me para ficar registrado neste momento a Flutter controla a FanDuel todo o grupo Sky Betting e Gaming a Sports Bet a Cisal PokerStars Paddy Power Betfair depois marcas só de casinos e de slots tem umas 30 e Max Bet Sporting Life já disse FanDuel não? já mas eu podia continuar aqui à procura na listagem mas eu vou só dizer estes nomes Paddy Power PokerStars Betfair portanto isto tudo é Flutter e tu dizes-me assim ah a Paddy Power comprou uma licença vai competir contra a Max Bet e vai competir contra a FanDuel estamos muito contentos não é do mesmo eu acho que o ecossistema vai ter um ecossistema vai ter três ou quatro players vão é dar vão é fazer crer que são muitos ótimo sim e também vai um bocado pela cultura porque se reparas o a comunidade do Brasil inclusive a gente no no episódio que gravámos há dias falámos nisso é que por exemplo eles não têm a sensibilidade de preço eles é é aquela casa com que eles se identificarem é a casa que vão usar e vai ser muito difícil mudarem esse pensamento se eles gostarem da Betrx 5 vai ser a Betrx 6.5 se for a Betano vão usar a Betano não há muito aquela ideologia de tentarem usar várias e agora vamos experimentar esta que é muito boa ou a outra não eles é é aquela e e por mim está boa foi por isso como eu falei a Sporting Bet durante muitos anos foi a que teve o monopólio aí no Brasil agora acredito que seja a Betrx 6.5 se nos tem eu e a Betano a Betano acho que ganhou muito muito terreno nessa luta pelo pelo controle e fala fala Oh Vini vou-te contar uma história engraçada para ficar aqui porque às vezes as pessoas olham para os contextos sem perceber eu hoje recebi uma informação de um parceiro irlandês que tem uma daquelas bolsas de apostas quase privada onde alguns sindicatos e apostadores maiores apostam lá dentro portanto é uma coisa privada e ele diz basicamente como é que tu estás e tal espero que estejas era só para te dizer que vamos ter para o euro uma promoção vamos aumentar a liquidez e temos a possibilidade de fazer apostas de 128 mil euros durante o euro que é aquela grande competição que estamos todos à espera e eu achei fantástico espetacular e mandei agarrei na mensagem mandei para um grupo com quem colaboram e disse tem aqui uma boa notícia tem aqui uns rapazes da Irlanda cheios de vontade 128 mil euros por aposta em no euro e eles responderam sim mas a pinacle faz 400 mil ou seja a dimensão com que estes atores trabalham é uma dimensão que nós como os mortais não temos a mínima às vezes noção e estes grupos que estão a entrar e a comprar uma licença de 30 milhões para eles não é muito dinheiro porque eles sabem que nos primeiros 3 a 4 anos não vão perder 30 milhões eles vão perder nesse mercado em publicidade até captarem clientes suficientes para conseguir recuperar parte do investimento eles vão começar a recuperá-lo ao terceiro ou quarto ano e vão perder à razão de 100 a 200 milhões por ano isto são números muito reais de operações com quem eu já falei também tenho amigos na indústria portanto um operador para entrar no mercado brasileiro tem que estar disposto a perder 500 milhões nos primeiros anos é para perder é o que está a acontecer nos Estados Unidos Sim ao cheque só um complemento só um complemento tens o caso daquela notícia do ano passado da receita de 2023 da Betrx5 porque ouvi muita gente a falar dessa notícia da receita anual da Betrx5 e ouvi que muita gente nem percebeu a notícia porquê? porque a Betrx5 bateu o recorde de receita em 2023 já não me recordo quanto é que foi acho que foi 3 bilhões ou quanto é que foi mas o profit anual de 2023 foi de um prejuízo de 60 milhões por causa da entrada no mercado quase 4 tiveram 4 bilhões em despesas e é isso que às vezes as pessoas não percebem pensam que as casas apostas é só é só lucro e é só ganhar dinheiro e não percebem por exemplo que uma casa como a Betrx5 teve uma despesa anual de 4 bilhões de dólares acabou mesmo batendo o recorde anual de receita mesmo assim acabou no ano com um prejuízo de 60 milhões e o que eu quero dizer com isto porque as casas as pessoas percebem que as casas portanto quando entram em novos mercados as casas gastam muito mas muito mas muitos milhões só em publicidade só em novos novas novas tecnologias muitas vezes é preciso nova tecnologia para aquele mercado em específico fala Vini se tu tivesse que implementar se tu tivesse que implementar numa marca no mercado brasileiro porque vai ser obrigatório a verificação facial do usuário a tecnologia para gerar bases de dados e validações para um mercado de 220 milhões de pessoas custa muitos milhões de euros Vini e portanto eu acho que muitas das vezes nós olhamos para o fenómeno e olhamos o fenómeno no pequeno número a minha casa de apostas a casa de apostas que eu uso mais aos meus amigos mas se nós transportarmos isto para o grande número e conseguamos perceber se o mercado dos Estados Unidos tem custos de milhões o Brasil também vai ter são operações muito grandes e portanto eu sou eu tenho muitas cautelas quando falo sobre o pacote de legislação que que está a ser implementado que eu acho que em rigor é bom podia ser melhor mas tem alguns problemas como aquele que eu falei anteriormente e sobretudo eu acho que a indexação que o real vai ter a moedas mais fortes nomeadamente a libra-astralina e ao dólar vai determinar muito a quantidade de investimento que estas empresas vão conseguir e continuar a fazer no Brasil porque muitas vezes olhas para os fenómenos dos sindicatos de apostas e isso tudo e a gente esquece muitas vezes que aqui há problemas de moeda porque é que é barato para um sindicato entrar num ecossistema por exemplo como o Brasil porque muitas das vezes eles provém de jurisdições em que a moeda a moeda com que trabalham é uma moeda mais forte uma libra-astralina ou um dólar muitas das vezes o Brasil desvaloriza e eles fazem então um grande lote de investimentos porque é muito mais barato portanto a capacidade que o Brasil vai ter nos próximos anos do ponto de vista económico e que a moeda vai ter ela vai determinar a continuidade ou não de investimento destas grandes marcas porque se o real tiver fraco é fácil investir aí e portanto as marcas não vão importar-se em fazer grandes tanto que tem havido algum desinvestimento por exemplo na Índia tem havido algum desinvestimento destas marcas na Índia exatamente porque a Índia do ponto de vista económico e tecnológico está a evoluir muito e se calhar no Brasil há aquela expectativa de que vai ser continuamente fácil entre aspas mais fácil porque a questão da moeda se o Brasil entrar numa situação económica ascendente mais forte e que os custos aumentem é óbvio que o apetite por determinado tipo de investimentos vai diminuir portanto isto acho que está sempre esta correlação é fundamental eu acho que e para acabar de falar da legislação porque eu não sou nenhum especialista e até gostava de ter a oportunidade de conversar sobre isto com alguns eu acho que o que vai determinar o sucesso da regulamentação no Brasil não vão ser as apostas à cota vai ser a legislação para os casinos e a entrada dos grupos de casinos dentro do Brasil o Brasil o Brasil é um país que é muito forte no turismo sabe receber tem boa gastronomia tem muita gente nova jovem que pode trabalhar neste tipo de indústrias e se conseguirem captar um hub um hub grande de casinos eles vão ser players que vão funcionar como âncoras e através dessas âncoras depois vai girar toda à volta se os casinos tiverem muita dificuldade em implementar-se e se os casinos tiverem muita dificuldade em fixar-se no território eu acho que a indústria de apostas não vai crescer como ela deveria crescer porque muitas das vezes na maior parte dos ecossistemas os casinos acabam também por ser detentor de várias marcas de várias licenças e ajudam a fazer uma espécie de um a fazer uma espécie de um é como se estivesse a verticalizar no fundo um produto ele acaba é um produto do jogo que fica verticalizado ficas com toda a oferta dentro do jogo as apostas sozinhas não funcionam precisas ter cavalos precisas ter golfe precisas ter turismo para casinos e para jogo e eu acho que isto seria assim fundamental olhar para a indústria dos casinos criar condições para a regulamentação e ser muito muito boa para casino e isso certamente ajudaria porque são são fileiras que andam ali lado a lado e acho que tens o exemplo tens o exemplo ali de o que eu ia dizer tens ali o exemplo por exemplo da Circa Las Vegas não é que por exemplo é muito difícil uma casa de modelo sharp com margens baixas manterem mercados legislados por assim dizer e a Circa Las Vegas é uma casa que apresenta bons resultados porque é porque é uma tem um dos casinos mais fortes de Las Vegas e essa receita do casino consegue cobrir essas margens a nível de taxação porque é porque uma casa de modelo sharp é muito difícil de se manter em ecossistemas legalizados vocês têm por exemplo o caso da Inglaterra que muita gente elogia a taxação inglesa em Inglaterra não existe casas de modelo sharp a própria pinnacle e as casas asiáticas tiveram que abandonar o país quando a Mostar de Bet que é um sindicato que mais tarde começou a oferecer serviços tentou abrir uma Buki a Buki ao fim de um tempo também fechou porque as margens de lucro eram muito baixas por exemplo agora no Brasil vai ser muito difícil a pinnacle e mesmo outras casas de modelos por exemplo lembrei-me agora a Bet Cris que é uma casa de modelo sharp eu já uma vez até perguntei isso no Twitter porque estava uma pessoa dos brasileiros a falar que a Bet Cris não estava a aceitar novos clientes no Brasil e eu por acaso até fiz a pergunta pública que era para ver a resposta do Adam Bjorn que é o chefe de operações e ele publicamente assumiu que a Bet Cris estava a abandonar o Brasil é um exemplo que possivelmente a própria pinnacle também irava a pinnacle fica para vocês? não não? eu acho que não eu acho que não ou então ou então diferencia ou então diferencia a margem passa a haver uma margem para o Brasil e uma margem para fora a pinnacle está à procura de mercados aliás quando a Paris sai da pinnacle a Paris sai da pinnacle porque a diferença que ela tinha embora fosse presidente para o acionista é que a Paris só queria trabalhar em mercados regulados mas volto a dizer aquilo que disse há bocado Vini é muito mais caro para uma bookie trabalhar em mercados regulados é muito mais caro porque os mecanismos de controle que a bookie tem que implementar para cumprir com as obrigações do regulador são custos tu tens que implementar uma panóplia se tu tiveres as operações nas Filipinas ou na Costa Rica tudo bem mas um operador para entrar no mercado brasileiro para entrar no mercado brasileiro regulado vai ter que cumprir as obrigações que o regulador lhes vai implementar e vai ter que meter mecanismos de controle do risco no próprio país vão ter que transportar quadros que percebam do risco vão ter que transportar compliance não sei se podem subcontratar compliance fora ou não vão ter que colocar mecanismos de controle voltar a falar controle facial georreferenciações isso tudo são tudo custos custos custam milhões de euros por ano portanto os mercados regulados são muito mais caros para as bookies porque têm que ser trabalhados dentro do próprio país e portanto eu não acredito que a pina que lhe fique diretamente acredito que ela possa ser servida através de alguns operadores que queiram ficar no mercado e que possam servir preços Pinnacle o Pinnacle já serve preços em muita coisa aliás como a Betfair mas eu acho que o mais importante neste momento é perceber o que é que vai acontecer a casas que por exemplo a Betmotion brasileira que é uma casa muito grande vai ter que neste momento entrar em guerra entre aspas eu chamo guerra porque é assim com o grupo Flutter que vai ficar de certeza no Brasil e eu quero perceber como é que uma casa brasileira com capital brasileiro constituído no Brasil e que trabalha no Brasil há muitos anos e tem muitos clientes brasileiros tem armas e estrutura para combater um mercado regulado contra mega corporações que vão entrar no Brasil e eu acho que a legislação não defendeu o produto brasileiro a marca brasileira porque a marca brasileira vai ter sempre a partir do momento que queres montar uma book queres fazer uma book queres entrar no mercado queres ir aí não deixa não tem hipótese vai ser um mercado de milhões de euros e um mercado gigantesco mas Alvini eu não tenho a razão toda e se calhar metade do que eu estou a dizer é mentira e não vai verificar-se mas eu estou preocupado por isso eu acho que não vai ser o elo dourado que vocês pensam vão precisar de ter outras coisas aí à volta primária dois pequenos parênteses quando o Cheque fala da Paris é tipo a Paris Smith que foi CEO da Pinnacle por 17 anos só para pontuar aqui para quem não sabe e o mercado de cassino físico ainda tipo não está legalizado no Brasil então a gente não tem cassino físico desde 45 por uma besteira que foi proibido o cassino físico no Brasil enfim um atraso gigantesco então acho que a indústria está brigando para voltar mas o Brasil é um país ainda muito conservador etc aí já é outro assunto então por enquanto cassino só online aqui no país pessoal essa conversa está sensacional está sendo muito positiva muito boa a gente já está com 55 minutos eu sei que vocês têm um tempo corrido vocês têm uma agenda cheia eu só quero trocar de assunto um pouco só que Anderson Albari você tem mais algo para complementar sobre regulamentação e tal só para a gente fechar não por mim está tudo esclarecendo ok podemos mudar só trocar de assunto rapidão para a gente chegar para a parte final da conversa que é o seguinte bom outro dia eu e o Mr.Nobari a gente teve uma conversa no Twitter e outros apostadores também conversaram etc sobre a questão de seguir grupos VIP e seguir grupo free e eu queria a opinião do Sheik e do Nobari ainda sobre isso é uma coisa que vocês já falaram em outros podcasts com o Spank principalmente que ele mencionou isso etc mas eu queria trazer uma outra visão que é o seguinte e começar com o Nobari se for possível que bom primeiramente eu quero modelar a minha pergunta em duas fases diferentes primeiro Nobari hoje para alguém que está começando do zero o que fazer para essa pessoa chegar num sindicato de respeito eu acho que a minha primeira parte da pergunta é essa e segundo se a pessoa ganhar visibilidade por meio de grupo VIP e grupo free é um caminho para chegar num sindicato Essa pergunta não é nada fácil e vai dar vai dar um bocado o que falar é assim depende também do que a pessoa entende por sindicato não é porque alguns grupos que andam no blogabed e por assim e por outras plataformas que se intitulam sindicatos e que contratam tipsers eu não considero bem isso e são sindicatos de pequena média dimensão porque se a gente estiver a falar em sindicatos vamos falar por exemplo de grupos por exemplo como o de Spank como o Star Lizard do Tony Blum o presidente do Brighton podemos falar de sindicatos como a Smart Odds do Matthew Bingham que é o presidente do Bradford vamos falar desse tipo de sindicatos como é que se chega a esse tipo de grupos é assim há grupos que a gente pode se candidatar através de um currículo para entregar o currículo como se fosse uma empresa tradicional uma empresa comum se vocês forem ao site da Star Lizard e até da Smart Odds vocês vão ver lá ofertas de emprego para vários departamentos desde departamento analítico desde departamento de especialista desportivo analista desportivo e no fundo quando esses grandes grupos procuram alguém como o Spank diz uma vez a gente procura parceiros a gente não procura ninguém que aposte por nós porque há muito essa ideia de que vou trabalhar para um grupo e vou criar o meu método e vou levar o meu método comigo e vamos ganhar muito dinheiro e eles vão investir nisto não normalmente quando essas empresas querem alguém essas empresas querem alguém para fazer parte de um departamento seja departamento analítico seja departamento de scouting o que seja e vocês uma pessoa para chegar a um desses grupos pode entrar por aí é claro que a pessoa tem que ter experiência nas apostas e normalmente a pessoa precisa seja qual for o grupo grande e até grupos de pequena dimensão mas que sejam pessoas charpes normalmente a pessoa tem que fazer ao contrário do que muita gente pensa que pensa que vai ter que exibir planilhas e resultados para esse tipo de grupos isso vale zero eu nunca conheci nenhum grupo que pedisse nada disso o que eles normalmente pedem o que exigem é um exame uma espécie de pequeno teste de admissão por exemplo vamos assumir que é para departamento de traders traders neste caso não é traders de trading de batfair é traders de operadores de monitorizar o mercado e colocar as apostas no mercado normalmente são testes de matemática de probabilidades básica aplicados a desporto e lógica se for por exemplo para analista desportivo como ainda há pouco tempo a SmartObs estava a pedir analistas desportivos também mesmo para esse setor tinha um pequeno teste qual era o teste era vocês dizerem quem tinha sido as melhores contratações da Premier League naquele ano e porquê quem tinha sido as piores contratações e porquê qual é que era o 11 do ano para vocês e para explicarem porquê porquê porque eles não querem treinadores de bancada eles querem perceber se aquela pessoa conhece o desporto a fundo para ocupar esse cargo de analista desportivo se for para departamento analítico vocês têm que demonstrar a habilidade de machine learning e outro tipo de de variáveis por assim dizer por isso é por aí vocês podem podem entrar em grandes grupos por aí com candidatowns a nível de visibilidade em grupos de tipos isso aí já é outro tema polémico porque só um pequeno parêntico só que desculpa só para direcionar melhor a pergunta para ficar mais claro para o ouvinte no caso então nessa segunda espetáculo da pergunta a visibilidade do grupo free e do grupo VIP dito que os sindicatos nem olham planilha são outras etapas aí a minha pergunta é no sentido de um betting group um grupo de aposta que tem uma liquidez de 50 mil euros exemplo não não eu estou demais tipo 50 mil reais 60 mil reais ok para esse betting group para esse broker né de fora por exemplo o grupo free VIP brasileiro serve para algo só para direcionar melhor a pergunta desculpa te interromper mas serve em que sentido em que sentido específico é que é que é que procuras a resposta exemplo sou um tipster que estou começando hoje tá estou começando hoje sou um cara que trabalha com fórmula 1 exemplo eu quero trabalhar para um broker de fora eu quero uma visibilidade para alguém colocar dinheiro pesado nas minhas entradas tá para receber uma comissão por troca o trabalho no grupo free ou VIP aqui ajuda algo para a pessoa ser notada por um betting group grande é assim da mesma maneira que os grandes grupos como eu falei eles dão mais importância ao como é que ao conhecimento básico da pessoa do que resultados em si e esses grupos vamos falar de média dimensão também entra um bocado por aí é assim o resultado da pessoa até pode chamar a atenção pode ser ali um chamariz ali um sinal mas se a pessoa depois em conversa porque vai ter sempre que haver uma conversa se a pessoa em conversa não demonstrar dominar conceitos básicos por exemplo de probabilidades de valores parado essa pessoa até pode ter o melhor resultado a melhor planilha do mundo pode ser o melhor apostador do blog a beta há 20 anos seguidos que aquilo vai servir para zero e esta é a realidade por exemplo nós agora tivemos recentemente um cientista de dados que o Cheque entrevistou que também é é dos melhores cientistas de dados tanto da indústria como do lado das apostas que ele tem parceria com um grupo e eu sei que para entrar nesse grupo para trabalhar para fazer esse tipo de parceria até mesmo de métodos tu tens que responder a uma pergunta que envolve probabilidades e como é que eu ia te explicar é uma pergunta matemática uma pergunta matemática que é só um problema matemático eles colocam aquele problema matemático e tu se não conseguires resolver aquele problema matemático como eu disse tu podes ser o melhor apostador do mundo no Blogavet onde quer que seja que tu automaticamente estás fora porque como a gente sabe o poder da aleatoriedade nas apostas é muito alto ou então há muita trafoliça há pessoas que sabem aldravar os resultados mesmo em plataformas como a Blogavet e como a Arpíquio há formas de aldravar os resultados e há pessoas que sabem aldravar esses resultados ou então pode ser apenas uma curva uma curva positiva muito alta e qual é a forma de garantir que não é o caso é a pessoa demonstrando que domina os pilares básicos só uma parte só uma pequena história não sei se conhecem a história do Edward Thorpe que foi o inventor do card counting do Blackjack moderno e foi um primeiro trader quantitativo do mercado financeiro ele quando ganhou fama quando ganhou fama o Warren Buffett convidou-o para um lanche que era para o conhecer porque o Warren Buffett nunca foi e faz aquele tipo de metodologias de trading quantitativo e quando o Edward Thorpe ganhou fama o Warren Buffett convidou-o para um lanche para o conhecer e o Edward Thorpe fala que quando o conheceu o Warren Buffett não lhe pediu resultados não lhe pediu métodos não lhe pediu nada o Warren Buffett o que é que fez? entregou-lhe um problema matemático para ele resolver porquê? porque para perceber se ele dominava os fundamentos do trading quantitativo é a mesma coisa que dificilmente me vão convencer que por exemplo o Cheque dificilmente me vai convencer que é um profissional de Fórmula 1 se ele nem um carro de Fórmula 1 conseguir colocar a trabalhar ou se nem conseguir colocar as velocidades estás a perceber o que quero dizer? e é muito para aí a pessoa tem que dominar os fundamentos os princípios é claro que o resultado em si a pessoa pode ter um grupo um grupo free por exemplo tivemos agora tivemos agora há pouco tempo um um convidado no Sherpcast que foi convidado para um grupo grande que foi o Barry Ors ele foi convidado para um grupo grande por causa de e tinha um grupo free e o que aconteceu foi que o grupo free chamou a atenção porque ele estava a ter bons resultados mas só depois deles perceberem que ele dominava os conceitos básicos os conceitos básicos não com o Barry Ors um grande cientista de dados mas depois de perceberem que ele tinha um grande conhecimento naqueles princípios é que ele fez foi integrado no grupo por isso respondendo resumindo para responder a tua pergunta resultados em grupos free podem chamar a atenção de um grupo grande podem mas se vocês não dominarem os conceitos a parte científica das apostas como eu disse vocês até podem ser o melhor apostador do blogabeto há 10 anos que isso não vos vai dar entrada só estou a falar de grupos grandes e grupos de sharpes de peso vocês vão ter sempre que dominar os conceitos básicos das apostas e é por aí não sei se respondi a tua pergunta não, ficou perfeito perfeito, perfeito Xeque tem algo para complementar sobre essa questão? Tanho, Tanho Tanho, Tanho e vou tentar ser o mais sucinto possível Vini muitas das vezes a análise de uma planilha de apostas de um tipster ela é muito mais critério de exclusão do que propriamente de inclusão num sindicato porque é relativamente fácil bater o mercado em números de abertura em early market e quando nós fazemos às vezes as análises de algumas planilhas que nos enviam porque há muita gente a pedir para entrar nos sindicatos e isso tudo muitas das vezes chegamos à conclusão que aqueles números são obtidos em early market onde o mercado está completamente imaturo para a escalabilidade que nós vamos precisar da stake que temos que atuar ou seja se tu procurares meter 40 mil dólares no mercado na tua stake em early market tu sabes que não é fácil para não dizer que é praticamente impossível sem ter os custos operacionais muito grandes a nível de contas que depois te vão reduzir a tua margem operacional e portanto voltando a falar de indústria ao analisar uma planilha muitas das vezes a nossa preocupação não é o resultado é perceber em que momento de maturidade do mercado é que aquelas apostas estão registadas e são feitas se tu me tiveres a dizer que estás a trabalhar em early market eu vou-te dizer quem está a trabalhar em early market tem que trabalhar para a pinnacle e quem trabalhar em early market para a pinnacle tem que ter modelos de execução que não são single bet se tiveres a trabalhar game day com lineups e depois tu traduzes como entendeste para a tua população que te ouve explicares isto se trabalhares em game day com lineups e tiveres um ROI de 7% se calhar és facilmente contratado mas isso é quando tu trabalhares em game day com lineups e conseguiste ter um ROI de 7% e isso não existe também quer dizer é muito difícil portanto eu acho que um sindicato quando olha para uma planilha ela não vai olhar para o ROI ela vai sobretudo olhar o dia e o registro da PIC o preço da PIC e a liquidez que existia para perceber se aquela liquidez face à stake que é necessária é ou não possível se a logística vai ser viável isso não sei se isto te ajuda a concretizar um bocadinho mais a resposta porque é por isso que eu te digo é muito mais uma critério de exclusão muitas das vezes do que propriamente a inclusão porque quando tu analisas 90% dos registros e sobretudo 90% dos registros blogabertos brasileiros estão feitos em early numbers em números fracos que não têm liquidez terão liquidez para um investidor singular não terão liquidez para alimentar uma stake de um sindicato em continuidade não sei se isto ajudou Vini não sim demais eu tenho uma última pergunta que já temos uma hora e dez enfim eu tenho umas dez perguntas a mais aqui mas infelizmente não teremos mais tempo mas enfim só uma vez temos cinco horas Vini é só tu aguentares aí sem almoçar e hoje estás à vontade mais 15 minutos por mim também a gente tem que começar a responder mais rápido a culpa é do me ser novado e que se demora muito a responder eu tenho na verdade duas perguntas olha só já vi duas aqui mas vamos tentar ser sucinto nelas da minha parte também para fazer pergunta eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para selecionar a melhor pergunta para vocês dos nossos seguidores de quem nos acompanham e tem uma uma curiosidade bem grande que várias pessoas perguntaram isso que é o seguinte sindicato grande também quebra? ou não sempre que vou responder eu pode ser deixa-me responder que é rápido sindicato grande também quebra quebra muitas das vezes um sindicato que trabalha por exemplo o futebol quer entrar no cricket quer entrar noutro desporto ok eles sabem que vão ter que preparar uma banca para aquele desporto e sabem muito provavelmente que vão ter que preparar um adicional para fugir ao risco de ruína porque sabem que quando estão a entrar em mercados e estão a ajustar modelos àqueles mercados podem ter drawdowns muito grandes o quebrar é vir abaixo no drawdown daquilo que eles estão à espera sim acontece mas os sindicatos quando estão a entrar num modelo novo num desporto novo preparam sempre uma margem de gordura na banca que não entra logo mas que em sinal de emergência pode ter que entrar para dentro do jogo não sei se é isto que estás a perguntar mas maravilha não agora tem algo para acrescentar? sim porque eu acho que é um ponto que às vezes eu vejo que o pessoal não tem essa noção que é o pessoal acha que um ads quando a pessoa tem uma vantagem matemática que aquela vantagem matemática vai durar para o resto da vida que a pessoa vai vai descobrir aquela vantagem aquela anomalia no mercado e que vai durar até aos 80 anos até aos 70 e não é verdade todas as anomalias são temporárias pode durar uma semana pode durar meses pode durar anos mesmo nesses grandes sindicatos porque é que eles têm por exemplo uma validade de estar ali a semartodes eles têm dezenas de matemáticos cientistas a trabalhar para eles porque eles precisam de estar constantemente a revolucionar o a sua vantagem só que chega a um ponto que se torna assim viável já não vão conseguir é assim quebrar eu acho que eles nunca chegam a quebrar mas quando eles percebem que o drawdown já atinge um ponto do género quase como se o navio estivesse a afundar e eles eram pronto agora a gente vai ter que saltar fora vamos vamos fazer outras coisas não é vamos vamos prestar serviços de dados vamos criar uma book e vamos o que seja porque se reparar os grandes apostadores já saltaram fora por exemplo o Bill Benter foi durante muitos anos portanto o maior apostador da história que era uma apostadora de cavalos hoje em dia tem a própria empresa desligada da área da medicina acho eu ou da farmacêutica não sei ao certo o facto de ele ter sido o melhor apostador de sempre não significa que ele tenha durado sempre já saiu fora o Bob Vulgaris também que é um dos maiores apostadores de de básquet da história também já abandonou ele agora até é presidente de um clube espanhol o Billy Walters também já admitiu que ele agora aposta por passatempo apesar de dele ainda ter uma boa estrutura e outros grandes apostadores que acabaram por desistir quando eles percebem que o navio está a afundar e que já não há salvação quando eles já não conseguem ter um novo edge eles acabam por ou mudam de negócio e começam a prestar serviços ou então acabam por desistir da indústria das apostas vão para a indústria financeira ou algo do gênero maravilha maravilha e pergunta final vocês como investidores como pessoas que também colocam dinheiro no mercado obviamente quais são as que chamam a atenção de vocês na hora de contratar um serviço novo na hora de trabalhar com um novo apostador exemplo eu eu quero prestar o meu serviço para vocês passar as linhas consideradas para vocês fazer uma parceria o que vocês olham como o fator principal na hora de assumir uma parceria nova mas estás só à parte de falar a nível de mover a nível de mover dinheiro certo? Exato exatamente assim eu acho que a resposta certa e acho que a resposta que vai dar que é mais importante é a confiança de pagamentos não é tem que haver uma confiança neste tipo de parceria o mais importante é é confiança de pagamento e como o Spanky disse quando foi ao Chartcast é das coisas mais importantes é a pessoa ter aquele dia definido de pagamento e pagar aquele dia e horas e não andar ali a enrolar nem que seja um dia nem dois nem dizer ah eu hoje não pude fazer a transferência amanhã ou depois de amanhã a pessoa quando tem esse tipo de parceria o pagamento é algo muito sério a pessoa mesmo que falha um dia ou dois já é um mau indicador a pessoa tem que tentar respeitar ao máximo aquele dia de pagamento e depois também é tentar respeitar os princípios do grupo por exemplo vamos imaginar que um grupo te diz assim Vini olha ok a gente precisa que tu coloques dinheiro nas apostas na Bet365 mas não podes colocar nem na Pinnacle nem na Ásia que é para não moveres o mercado que é para o mercado ainda continuar ali e tu com a tua ganância atenção estou a dar um exemplo e tu com a tua ganância o que é que fazes? que fazes a aposta para o grupo na Bet365 e vais logo imediatamente fazer a aposta para ti mesmo com o teu dinheiro na Pinnacle eles não vão saber que fui eu isso logo é uma falta de ética e depois o que acontece é que o grupo vai acabar por descobrir que alguém neste caso pode ser tu ou pode ser outra pessoa se eles estiverem a dar aquela aquela integrada a vários parceiros fica mais difícil descobrir quem foi mas acabam por descobrir quem é que anda depois a estragar o mercado por assim dizer por isso essas normas de funcionamento que o grupo te dá no geral tens que cumprir isto isto e isto também é também é importante e depois é uma questão de de contas tipo quantas mais contas o parceiro tiver melhor e depois também é uma questão voltando ao assunto que eu falei da confiança normalmente uma coisa que eu reparo nos grandes grupos é que normalmente eles normalmente só aceitam parcerias se forem parceiros neutros o que eu quero dizer com isto é que eles não querem dar os chamados free rolls eles não querem dar por exemplo imagina que eles tu tens uma conta e tu dizes assim eu coloco dinheiro para vocês aqui na B365 na minha conta mas eu não quero assumir risco e quero um free roll de 10% significa que eles vão te dar pagar 10% do lucro isso para eles é um indicador porque é um indicador que tu não tens confiança na confiança neles estás a perceber o momento que eles procuram é tu dizes assim olha eu vamos fazer uma parceria eu movo para vocês eu coloco 50% do risco na conta vocês colocam os outros 50% e no fim a gente divide 50 a 50 nem eu ganho nada sobre vocês nem vocês ganham nada sobre mim normalmente os grupos grandes é esse tipo de parceiros que eles procuram pessoas que confiam neles e eles confiam no parceiro porque o parceiro é que vai ficar com o dinheiro deles normalmente eles só dão free rolls só dão tipo essas possibilidades de ser em risco se a pessoa trouxer algo de muito especial ou tu tens uma conta muito específica numa casa muito específica vamos imaginar que tu tens uma casa física aí ao lado da tua casa que tem grandes vantagens e só tu consegues ter acesso o grupo só consegue ter acesso a essa casa através de ti aí nesses casos eles são capazes de te dar essa benesse mas de resto eles procuram sempre parceiros neutros parceiros que confiem neles a nível de método a nível como eles vão confiar os parceiros a nível de de dinheiro porque parece que não eles vão colocar muito dinheiro na tua mão na tua conta e eles tem que haver uma grande confiança de lado a lado e no fundo é isto cheque eu não tinha percebido que a pergunta tinha a ver com a parceria com o sindicato achei que era mais vocacionada se fosse para trabalhar ou para colaborar com o grupo acabou sendo isso também mas acho que você pode responder essa muito difícil responder sabes porquê Vini porque tu quando falas de sindicatos tu tens vários tipos de sindicatos e as fórmulas não são todas as mesmas vou-te dar um exemplo muitas vezes nós falamos temos aquela ideia que o sindicato é aquele grupo fodaço que tem ali um ganda modelo que bate o mercado e quer fazer uma aposta e tu tens grupos de sindicatos que não são nada disso tu tens grupos de sindicatos que nem sequer modelo têm e que apenas utilizam outros e utilizam-se a eles mesmos como um mecanismo de liquidez ou seja tu tens grupos organizados com muito grande dimensão que a única coisa que querem receber é apostas de grupos organizados e executar essas apostas ou seja a função desses sindicatos é executar apenas é apenas transportar aquela informação mover para ser mais fácil mover o quê? mover mover dinheiro mover para ser mais fácil para ser mais fácil a pessoa entender tens grupos de sindicatos que trabalham com arbitragens fazem match betting e vão buscar bônus fazem arbitragem e hoje em dia muitas vezes nós andamos sempre à procura de ganhar dinheiro com o EV toda a gente no Brasil cria conteúdo a explicar o que é que é o EV e eu esta semana no sábado passei o dia com os rapazes novos que estou a tentar trabalhar e recrutar para trabalhar comigo e fomos para a Europa adentro e fomos ver como é que se executa e eles dizem mas não como é que se executa uma boa execução é muito EV a maneira como tu executas amplia ou reduz o teu EV aonde tu executas como executas a que horas executas e portanto vamos lá ver muitas das vezes quando tu queres dizer assim ah eu gostava de trabalhar para um sindicato ok então quais são as tuas características és boa pessoa és honesto qual é o teu objetivo eu acho que tem tudo a ver com o facto de nós sermos muito honestos connosco próprios e olharmos para isto e dizer assim ok eu quero eu vou trabalhar muito eu vou estudar eu vou ler conteúdos em inglês eu vou ouvir podcasts e pá mandem um e-mail e digam mandam-me uma carta e escrevam assim escrevam-me uma carta e dizem assim eu tenho esta idade vivo nesta cidade tenho esta característica gosto disto e acho que gostava de experimentar de trabalhar na indústria numa unidade organizada é possível acha que é possível eu não sei eu acho que a confiança é tudo nesta indústria a honestidade é tudo nesta indústria quem acha que é muito mais esperto quem tem uma opinião é pá normalmente é esmagado pela realidade em que a realidade é completamente está fora do nosso alcance nós não sabemos tudo aliás não sabemos nada eu aprendo todos os dias e eu aprendo muito com as pessoas a quem ensino e as pessoas com quem eu ajudo é quem mais me ensina porque estamos sempre a observar o ecossistema está a mudar vamos ter que fazer isto desta maneira vamos ter que fazer de outra maneira vamos mudar para colar mas se as pessoas forem honestas e perceberem é pá isto não está a funcionar temos que mudar eu acho que eu acho que a grande lição que se retira de querer trabalhar com um grupo organizado de querer viver disto é nós sermos muito honestos connosco próprios e nós sermos muito honestos parte do princípio não é por eu ter um blogabet com ROE de 30% que eu sei mais do que tu é eu querer aprender eu quero aprender mais como é que eu consigo aprender mais eu acho que essa é a grande chave todas as pessoas com o que nós falamos que sabem mais do que nós e são muitas as pessoas que são mais inteligentes do que nós e são muitas as pessoas que sabem mais do que nós todas as pessoas têm dois denominadores comuns dois uma grande capacidade de trabalho muitas horas a bater ferro e uma grande honestidade com elas próprias para perceber quando é que as coisas não estão a fluir porque aí sabem que vão ter que alterar processos vão ter que melhorar processos ou vão ter que parar processos e começar outros novos e eu acho que a honestidade eu diria que a honestidade é é a coisa mais importante para se trabalhar com um grupo profissionalmente maravilha não que aula assim eu acho que quem acompanhou tudo aqui conseguiu ter uma noção muito boa de coisas mais aprofundadas no mercado e só antes de terminar no bora você quer acrescentar algo sobre a resposta do cheque não acho que o cheque complementou bem acho que acho que por aí a honestidade é a mais importante é vocês inclusive assumirem como é que eu ia dizer as vossas fraquezas por assim dizer é vocês serem honestos não é tentar sempre passar a ideia que são melhor naquilo é tentar assumir as vossas fraquezas porque e é um mundo muito pequeno não é exatamente e por não é só isso isto é uma indústria quase como vou usar como comparador quase como a medicina quando vais para a medicina tu tens várias especialidades certo tu não vais ser o médico especialista em dentista e vais ser autorreino ao mesmo tempo porque é porque como é uma área muito muito ampla tu precisas de te especializar naquilo em específico e a indústria das apostas a pessoa não entende a maior parte das pessoas não entendem que é exatamente assim vocês têm que se especializar em algo como o Cheque falou há pessoas só especializadas na execução em mover daqui vários grupos as apostas de vários grupos falamos assim há pessoas que se especializam apenas em ciência de dados só naquela área em específico ou em machine learning ou em métodos bayesianos e passam ali muitas horas eu falo com alguns cientistas de dados da indústria que estão 50 a 60 horas por semana só a trabalhar em dados vocês não podem ser aquele apostador que acham que sou inteligente em tudo que eu sou muito bom em dados trabalho em excel mas também quero ser muito bom em execução e sou muito bom em arbitragem não vocês eu acho que o segredo também é serem honestos como o Cheque falou e vocês tentarem se focar em algo em específico mesmo para trabalhar nesses grupos que foi agora o tema que a gente falou nesta segunda metade do podcast eu acho que o segredo é vocês se focar em uma cena em específico se vocês são pessoas que não têm um grande conhecimento académico ou só têm um conhecimento académico base no balde vocês estarem a forçar tentar aprender R ou Python e tentar aprender métodos de machine learning não tentem se focar em outras coisas ou se forem pessoas que passam horas a ver desporto aquele desporto em específico tentem se especializar nessa vertente mais subjetiva dos homens subjetivos como eu falei mesmo há grandes sindicatos a pedir analistas esportivos porque qual é que esses analistas esportivos vão acrescentar a esses grandes grupos vão levar esses ângulos subjetivos vocês vão trabalhar em parceria com os departamentos analíticos porque porque os números não conseguem muitas das vezes quantificar tudo e vocês com o vosso conhecimento especializado no desporto vocês vão complementar esses grupos analíticos por isso podem-se focar nisso se vocês forem pessoas de números pessoas que têm um grande conhecimento académico nessa área de dados foquem-se em dados não tentem ser bons em todo também porque vocês quem é bom realmente em dados sabe que o processo de trabalhar com dados é algo que dá muito trabalho vocês nunca vão conseguir porque no fundo o que é um sindicato que é um grupo de apostas é mesmo isso é por exemplo tu Vini és uma pessoa especializada em mover dinheiro o Cheque é uma pessoa especializada em ciência de dados que tem a equipa deles a equipa dele e eu sou por exemplo uma pessoa especializada a nível desportivo em ângulos subjetivos e a gente junta-se os três cada um com as suas equipas e formamos um grupo foi sempre esse o objetivo dos sindicatos e dos grupos é juntar a inteligência de várias pessoas de várias áreas por isso para complementar eu acho que o segredo é mesmo esse é vocês especializarem-se naquilo que são bons não tentem ser eu não tentem uma coisa que está na moda agora toda a gente tenta ser cientista de dados nas apostas se vocês não têm esse conhecimento não forcem não tentem forçar se vocês tiverem o vosso amigo o vosso amigo andou com vocês na escola que era muito bom em dados tentem fazer uma parceria com ele tentem arranjar alguém no twitter que seja bom de dados façam esse tipo de parcerias não tentem forçar algo que vocês não são e eu acho que para acabar é mesmo isso é honestidade com vocês próprios tanto com os parceiros como com vocês próprios assumir as vossas falhas os vossos erros e assumir as vossas fraquezas e não tentem não tentem ser algo que não são é mesmo assim desculpa ficou compreendo não que é isso uma aula que vocês deram aqui uma hora e meia de conversa que eu tenho certeza que é do nível mais alto possível que a gente pode ter na língua portuguesa vocês fazem uma entrevista muito legal no Sharpcast mas é para a língua inglesa e tem pessoas que não conseguem ler legendas que não conseguem acompanhar o ritmo da entrevista e essa conversa o Sharp Talk também que vocês começaram a fazer eu acho que são pontos de partida para quem só sabe português e para quem só quer consumir conteúdo em português e para consumir um conteúdo muito rico de informação como eu falei uma hora e meia aqui mas eu tenho mais dez perguntas para fazer então vamos parar por aqui porque senão o Sharp Talk a gente fica aqui cinco horas conversando então é isso meus queridos encerrando por aqui e só para mencionar que terá a segunda parte da conversa que vamos gravar nas próximas semanas então eu sei que teve muitas perguntas de pessoas que mandaram para mim para fazer junto ao Check e ao NoBody mas o assunto estava muito bom o papo estava muito profundo então a gente não conseguiu aprofundar nessas coisas então fica para a segunda parte que vai sair nas próximas semanas então é isso Check, NoBody muito obrigado e até a próxima Obrigado um abraço Obrigado 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 Obrigado